Vigilante Kid Nananá, descolada Quem aqui tá preparado pra se divertir? Vidaí, vidaí, uh, uh Pode então ficar ligado, vem perto de mim Chegaí, chegaí Essa é a vibe positiva Muita paz e amor à vida Meu talento é ver você bem animado Não consigo se vejo alguém do lado Sem sorriso, pra que isso? A vida foi feita pra gente ser feliz Tá aqui uma garota descolada Fica parada, eu não sei Avisa que eu cheguei Eu sou assim bem descolada Todo mundo já sacou Descolada eu sou Nananá, nananá, nananá Descolada eu sou Nananá, nananá, nananá Nananá, descolada Quem aqui tá preparado pra se divertir? Vidaí, vidaí, uh, uh Pode então ficar ligado, vem perto de mim Chegaí, chegaí Essa é a vibe positiva Muita paz e amor à vida Meu talento é ver você bem animado Não consigo se vejo alguém do lado Sem sorriso, pra que isso? Sem sorriso, pra que isso? A vida foi feita pra gente ser feliz Tá aqui uma garota descolada Fica parada, eu não sei Avisa que eu cheguei Eu sou assim bem descolada Todo mundo já sacou Tá aqui uma garota descolada Fica parada, eu não sei Avisa que eu cheguei Eu sou assim bem descolada Todo mundo já sacou Descolada eu sou Nananá, nananá Nananá, nananá Descolada eu sou Nananá, nananá Nananá, nananá Descolada Sorriso, pra que isso? A vida foi feita pra gente ser feliz Tá aqui uma garota descolada Fica parada, eu não sei Avisa que eu cheguei Eu sou assim bem descolada